Ai, minha mãe, menininha do canto-ar A estrela mais linda, hein, tá no canto-ar E o sol mais brilhante, hein, do canto-ar A beleza do mundo, hein, do canto-ar E a mão da doçura, hein, do canto-ar O consolo da gente, ai, do canto-ar E a Oxum mais bonita, hein O louro que mandou essa filha de Oxum Toma conta da gente, de tudo cuidar O louro que mandou eu Ai, minha mãe, minha mãe, menininha Ai, minha mãe, menininha do canto-ar Ai, minha mãe, minha mãe, menininha Ai, minha mãe, menininha do canto-ar E a estrela mais linda, hein, tá no canto-ar A beleza do mundo, hein, tá no canto-ar E a mão da doçura, hein, tá no canto-ar O consolo da gente, ai, tá no canto-ar E a Oxum mais bonita, hein, tá no canto-ar O louro que mandou essa filha de Oxum Toma conta da gente, de tudo cuidar O louro que mandou eu Ai, minha mãe, minha mãe, menininha Ai, minha mãe, menininha Ai, minha mãe, menininha Ai, minha mãe, menininha Ai, minha mãe, menininha do canto-ar Ai, minha mãe, menininha do canto-ar Ai, minha mãe, minha mãe, menininha do canto-ar Ai, minha mãe, minha mãe, menininha Ai, minha mãe Menininha Não canta Tchau